Música Enquanto as testemunhas assinam, os noivos, agora marido e mulher já são de vocês Vocês podem abraçá-los e glorificar Deus para eles Música Como pode sonhar e nunca morar Música O princípio, mas o princípio, o princípio O princípio, o princípio, o princípio O princípio, o princípio, o princípio O princípio, o princípio, o princípio A Cada um só olhar pra eu poder descansar E me dê pra sempre ao lado que os meus filhos seguirem E nos podemos ver Quero te dizer Que sem você Quero te amar Onde eu vou buscar Meu olhar e o seu corpo adentro de mim Você vai se ver E verás o meu coração Que é difícil a você Mas o sorriso meu vai fazer feliz Mas vamos só olhar pra ir E verás o meu coração E verás o meu coração Ao lado teu Seremos felizes Te rogarei Por toda vida É impossível esquecer E perder Com a minha vida Esse amor não me desculpe É impossível em você Eu e você Eu e você Ao lado teu E eu e você Eu e você Você E eu Obrigado.